Agradeço aqui, belíssimo vídeo aqui, você acompanhou aqui no canal Rei do Amiduim, a partir de agora mais um vídeo na feira de cavalo aqui em Caruaru, a gente só tem a agradecer a toda a rapaziada que acompanha o nosso trabalho, por tudo. Belíssima feira, a partir de agora você acompanha mais um vídeo no canal Rei do Amiduim, mando um abraço para vocês e a gente segue em frente pesquisando. Um abraço, vamos em frente. Canal Rei do Amiduim no YouTube, a partir de agora mais um vídeo na feira de cavalo aqui em Caruaru, a gente agradece aqui, a feira está bastante movimentada, mais um vídeo do canal Rei do Amiduim, a partir de agora estamos juntos e misturados. Esse custa R$ 2.200. R$ 2.200, olha aí, novinho, né? R$ 2.200, né? R$ 2.200, né? A gente manda um abraço aí o meu amigo André Ângelo, da rádio Vitória FM. Esse é diferente, está estourado. R$ 2.200, né? A gente segue por aqui, a gente agradece aí rapaziada e vamos pesquisar. R$ 2.200,00, isso aqui ó. R$ 2.300,00 para vender pisteira, né? Prontinho, né? R$ 2.200,00 para passear. R$ 2.000,00, né? R$ 2.000,00 a pedido, a gente segue aqui em frente pesquisando. Pronto, valeu meu rei. A gente está aqui ó. E aí minha joia, quanto é isso? Aí ó, cavalo bom aí. A gente segue em frente. R$ 1.200,00, para passear, né? A avalvadazinha, tal, pá, né? Aí ó, estamos juntos, ele tirado. É, meu rei Passando aqui O cavalo bom, tá aqui, a gente segue de frente Pesquisando pra vocês Aqui, ó Aí, o movimento tá bom nesse momento, hein, moral Tá bom? Aí, estourado aqui, ó Toda rapaziada Cavalo bonito aqui Passeio, vaquejada, Miguel Direita ou esquerda? Esquerda aqui, ó R$ 1.500 Valeu, meu rei, abraço R$ 1.500 O movimento tá bastante bom nesse momento A gente segue em frente, pesquisando Florinaldo, junto com o seu Seu Lula E esse cavalo bom, né, que o Padula Quanto custa, meu velho, isso aí? Quanto? R$ 1.500 R$ 1.500 Valeu, meu rei, um abraço, viu? Tamo junto Pra passear? Aí, R$ 1.000,00, já prontinho E essa máquina aí, meu rei? Quanto a sensação? Quanto? R$ 1.500 R$ 1.500 Pra vaquejada, hein? Vai pra vaquejada Pronto, né? Direita ou esquerda? Direita Direita Já deu bom no boi? Valeu, meu rei Vamos em frente Então a gente segue por aqui Pesquisando Tá aí o movimento aí Bastante gente Aqui na feira de cavalo em Caruaru R$ 1.500,00, né? R$ 1.400 E esse aqui o senhor falou quanto? R$ 1.800 R$ 1.800 E esse outro? R$ 1.200 E esse aqui é R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 A gente agradece aí, ó Tamo junto, misturado Vamos pra frente Vamos mandar um abraço Para o meu amigo do índio Palmeira dos Índios E fala em você direto Tinga Tzio Tinga Tzio Valeu, Tzio Valeu, Tzio E tem uma colega da gente Que é Certo Tandará Que nós estamos aqui Ele cumprindo nós lá Valeu, meu rei Tamo junto, viu? É verdade, tamo junto R$ 1.500,00 É um ego É uma pordinha Já andando bem Já andando bem Pronto, ok É pra passear, né? É pra passear Valeu, meu rei A gente segue aqui, ó Aqui a rapaziada Valeu, meu rei Aqui nesse momento Um belíssimo cavalo aí Pra passear, né, menino? É, Guinha É, Guinha Prontinha Mas não tá cheia não, né? Ah, não, tá O custo é R$ 2.000,00, né? R$ 2.000,00 Prontinha pra passear? Prontinha pra passear Baixinha Valeu, Júnior Quanto a telefone tem? R$ 9241-7585 Lembrando R$ 8.1,00, né? Isso Falar com meu amigo Júnior Valeu, Júnior Um abraço, isso Tamo junto Aí, ó Aí, ó Opa Vem passear aqui, ó Dá uma voltinha E conhecer o rei da amendoim Aqui, ó Tamo junto Valeu, Igor Um abraço, isso Valeu, meu rei Olha o galego aí, ó O movimento aí Tá bem movimentado A feira Aí, vai passando Meu amigo Igor Bota pelando Com o padre Igor Bota pegada Opa Ota cabra, mano Vem que bora Risco boi Risco boi Risco boi Valeu, estourado Valeu, estourado Tivagare 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 Aí Dois mil reais Prontinho Apelagem bonita Dá um giro aí Só pra nós ver a resenha Só o moído aqui Olha aí, ó Olha aí, olha Dois mil Valeu, estourado Um abraço Tamo junto É aí, ó Aê Dois mil conto, né? É Beleza, meu irmão Um abraço, viu? É Tamo junto Eu não posso ele perder O cavalo sumiu, né? Roubaram, né? Roubaram, né? Não sumiu, ninguém sabe, né? Da fazenda, lá do terreno Faz quanto tempo? Faz quanto tempo? Tá com oito dias Oito dias E ele fala o quê? Faz oito dias que tu procura ou não acha? Todo canto já andei Não acho o cavalo É um cavalo de passear, é? É de passear É novo, é um porto Quem encontrar ele Da informação Liga pra quê? Pra você? É Qual o contato do telefone? Já no Facebook Já tem ele também Já, né? Tá aqui a foto do cavalo Ó Quatro patas brancas Tem uma cicatriz Em cima do... Não tem nenhum telefone pra contato, não? Nem, mas tá aqui de cabeça Eu não sei o que eu tenho Ok, então a gente agradece O meu irmão Vamos torcer que apareça Um abraço Vamos junto Cavalo de passear, né, Eduardo? Olha, novinho Já prontinho pra andar? Prontinho Passar da calvogada Das passeadas Das andadas, né? Três mil contas Custa? Três mil Tem contato de telefone? Tem não Tem não, né? Procura tu aqui Mora aqui, Arorô? Patateira Patateira Mandar um abraço aí pra turma Que curte o nosso trabalho Valeu, meu rei Cavalo bom Dá um giro aí Pertinho aí Aí, seis cento Olha aí Novinho, né? Pronto pra andar Pra passear? Pronto pra passear Valeu, um abraço Tem aqui esse jumento aqui A gente segue aqui Pesquisando Aqui pra vocês Esse canal Rei de amendoim Teu nome, hein? É bom Mas se fosse vender Quanto era um bichinho desse? Quinto Tu pagou quinze, não foi? Mais de vacarada, é? É Mais bonito Mais bonito aí De direito, tá aí Valeu, minha joia Dá um abraço aí Tamo junto Quanto, irmão, esse? Dois mil Dois mil reais E esse pretão bonito? Três mil Três mil reais Tudo de passeio, né? E esse brancão aqui? Mil quinhentos Mil quinhentos reais Como é que o meu amigo Teu nome, é? Érico Junto e misturado Érico é desenrolado Vai estar logo, logo Na vacarada No final de semana, né? Érico E me diga uma coisa E esse burrinho aqui, né? Dois mil Burro Dois mil reais E o brancão lá? Mil quinhentos Mil quinhentos Valeu A gente agradece A meu amigo, Érico Tamo junto Vamos, meu velho Um abraço, viu? Do cavalo, é? É, filho de geral Tem busco Ah, conhecido já na região, né? Amançou esse bichinho Ou tá amançando? Tá amançando Tá com duas montadas Olha E é? Quanto tempo passa pro senhor Montar um cavalo desse? Trinta dias Trinta dias Tem uns que dá mais ou menos? Às vezes dá mais ou às vezes dá menos Tá certo Então tá bom Procura você aí Mora aqui em Caroro? Mora aqui no Miscito Ah, procura aí um amigão aí Que quem muta cavalo é ele, né? É, é um tibusco E esse aqui? Isso é o... Pra passeando, né? Pra passeando Teu nome, é? Jadiel 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 Valeu, meu rei Um abraço, viu? Pra ver aqui nesse momento Tá com um cavalo bom Passeio, é? É, passeio Quanto, meu rei? Três mil e quinhentos reais Três mil e quinhentos reais, né? Contato do telefone não tem não, né? 9, 8, 5, 1, 11 8, 9, 28 É, 8, 1, né? 8, 1 Valeu, mora aqui mesmo? Cortês Cortês Cortês, em Pesambuco, né? Isso Valeu, minha joia Aí, o fera Beleza, meu rei? Primeiro Pra trabalhar Pegando Montando direitinho E esse outro? O branco Mil e quinhentos E o branco? O branco é Mil e quinhentos, né? Ok Pensa aí, é quantos, rei? Quanto isso aí? Três mil Três mil Pronto pra cela, né? Três mil E o segundo, irmão? O branco é tudo E o preto é quanto? Dá três mil Três mil, cada um pelo outro, né, irmão? Valeu, minha joia Tamo junto Vai, dois mil isso aqui Bão de cela Onde pra trabalhar? E o cavalinho é quanto? Mil e quinhentos Mil e quinhentos Agora os burros tá bonito, viu? Valeu, meu rei Feira dos burros hoje Uma tuia Olha Quanto é esse, galera? Aqui é cinco mil Cinco mil Valeu, meu rei Um abraço Meio sangue Acabou de falar A gente segue por aqui Pesquisando Mil Pra passear? É Prontinho na cela? Pronto Montou, enchendo e derramando, né? Ok Tá bonito aqui O outro aqui é seis mil, né? Esse aqui é seis mil É isso Olha, seis mil é isso aqui Pra passear também, irmão? É A gente agradece aí Tá aí, ó Dois cavalos bons e bonitos Rapaz Rapaz, dia quinze Dia quinze e novembro No Alto do Moura E o cavalo já tá pronto Tá aprontando, né? Pronto Aproveitar também Convidar aí A concentração é lá no Alto do Moura, né? Alto do Moura, é Feito público dos artesãos E aproveitar também No segundo final da semana Convidar pra grande carvogada De pelada É Na empelada Tá lá, turma lá É Dia oito Todo mundo lá Pelada, empelada Valeu, meu filho Um abraço, viu? Um abraço Da feira Uma feira bem movimentada hoje Feira boa E a gente tá aqui Revisitando pra vocês aqui, ó Feira bem bacana aqui Na cidade de Caruaru A gente segue Pesquisando pra vocês Agora é coisa boa aqui, ó Um cavalo novinho Novinho, né esse cavalo? Dois mil e quinhentos Tem esse bonitão aqui, ó É teu também? Quatro mil Quatro mil contos Tá aí a rapaziada aí Todo mundo aí, ó É enchendo, derramando aqui em Caruaru Valeu A gente segue aqui, ó Tá aqui os cavalos de Tiago E o irmão Até sair um colega nosso Sai de batateira Negochou do cavalo de Toninho Contato de telefone é qual, Toninho? É 9309-4789 Zap, né? É Repete devagarzinho 9309-4789 Ó, teu cavalo tá aqui, ó Novinho É guinhão, né? Aí, ó Aí, ó Bonita Puxa quanto falou? Dois Dois mil Dei trocar Valeu meu veio Um abraço, viu? Aí, o cavalo bom é aqui assim, ó Aí, estourado aí, ó Aqui no curral Aí Bonito cavalo Prontinho, né? Três mil reais Valeu Tiago, contato de telefone? Tem, anota aí Qual? 9201-1664 Repita 9201-1664 8-1, né? Falar com? 9201-1664 Falar com tu é? Tiago Tiago, valeu Tiago A gente agradece aí, ó Tamo junto, valeu Prontinho de sela Quatro mil Ele comprou, não foi? Sim Pagou quatro mil nesse momento Aqui, ó Prontinho de sela pra andar Valeu meu rei Um abraço aí, viu? Aí, aí Caladinho aí, ó Cavalo bonito De presença Aí Acabou de falar São santinho do gado Valeu meu rei Santinho do gado, é? Tamo junto Um abraço meu filho, valeu Valeu Nossa amiga Crede, né? É, Crede Sua irmã, né? É, Crede Lá do gravata Toda rapaziada E quanto é esse bichão, meu rei? 5 mil esse bichão Ô, bicho alto, é? Bicho é bonito É grande, né? Bicela, é Bicela Bicela Avalão alto Pirra César É, Campolino É, grandão assim, né? Campolino, é E esse outro? Isso aqui é 2,500 2,500 Aí tem Podinho de quanto? 1.200 E o pretão bonito lá? 3 mil Pronto Tem contato de telefone pra turma? Tem 9,6,7,5 20,4,7 Dois de grão pra cá É, repete novo É 9,6,7,5 20,4,7 É o zap, né? É o zap, é Valeu meu rei Abraço Abraço também Joilson aqui, né Joice? Bom dia mais uma vez Satucação Tá com esse cavalo bonito Quanto, Joilson assim? 4,12 mil 12 mil, né? Ó aqui, ó Cavalo aí pronto Já pegando Pordinha ainda, né? Pegando pra vaqueada, né? Aí, ó Cavalo de mesa Ó aqui, Roice Bonito cavalo Tem outro ainda? É O qual? Esse outro Quanto aqui? Esse aqui Esse custo é quanto? 1.500 1.500 reais Cavalo de barco pra passear, né? É Ok, meu rei Ok, meu rei Beleza Ó aí 1.500 reais Tá aí, ó Valeu, meu rei Tem mais outro não, né? Tem outro lá, mas deixa Contato telefone Contato 73 32, 32, 39, 12 Falar com meu amigo Joilson Falar com o Naldo Com meu amigão Com meu filho na Bahia E tudo mais Valeu, meu rei Valeu Valeu, Joilson aí Tá aí, ó aí Todo mundo junto Valeu, minha joia Mais uma vez Tá com esse cavalo Do que? Do passeio, é? É, passada Passada Quanto, Dede, é esse? 1.300 1.300 reais, né? 1.300 Prontinho pra andar Ok Esse aqui é quanto? 2.000 2.000 reais Conta pra cavogar Passeado, hein? E esse outro cavalo aí? 2.000 É uma porra também Uma porra também Ah, tudo égua E esse outro? Essa aqui é 1.000 1.000? Pronto Valeu, Dede Telefone pra contato? Tem algum telefone? Tem 8.1 8.1 35 3.5 63 636 636 Valeu, meu rei Um abraço, viu? Tamo junto A gente segue aqui Valeu, vai com Deus O breco custa quanto? O breco é 7.000 E a cela? A cela é 7.000 100 E o podinho? 7.000 Valeu, meu rei Um abraço aí, viu? Tamo junto A gente, né, Dede Manda um abraço aí pro garotão, né? É, palpeiro De um ano e nove meses Mora onde tu? Mora aqui, não No Vila Durinha Ah, boa Pronto Eu sou fã Um abraço pra mim e pra todo mundo Nós somos fãs no canal do Rei Amidinho É o mais escorado que tem Valeu, meu irmão Um abraço, viu? Tamo junto Valeu Um abraço, meu irmão